Alô galera, aqui estamos na oficina do, aqui estamos na oficina do, só ver, aqui ó, ele fez aqui ó, ele me deu aqui, esse é a versão aqui turbo, esse carro aqui ó, olha aqui como é que fica, já coloquei todos os carros dentro aqui ó, aqui ó ele, e hoje eu vou pintar, essa versão aqui ó, eu também vou tirar o engate reboque, porque não faz sentido uma versão, a versão logo é a versão de performance ter o engate reboque, né, então, você deve estar se perguntando agora, o que que é esse motor aqui né, pois é, e se eu te falar aqui, eu também não sei, ali eu tenho um outro, para quem não sabe, eu tô fazendo esse negócio aqui de condicionador de carro né, o microfone tá, não sei onde ele tá, é que o microfone tava em Nanias, se eu estiver falando muito alto, eu me aviso galera, olha aqui, que cor que eu vou pintar ele? Deixa eu tirar o puma, eu não quero ver como é que é o motor dele, o motor dele é inexistente, quadrado configurado, que cor que eu vou pintar ele? Eu vou pintar ele de, já tá bom, já chega de carro vermelho, já chega esse carro vermelho, dois segundos depois eu pinto o carro, essa cor aqui? Ô louco, tá aparecendo um charger, tem um laranja forte, quer dizer, tem um laranja forte aqui ó, pronto, pronto, Como diz o meu amigo Eric, o freio desse carro muro, aqui ó, coisa de colecionador né, duas relíquias dessas, duas tábuas de carne, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer um teste de potência no continental. Vamos ver se ele tá engatando as marchas direitinho né? Então a gente vai pegar dois desses cavaletes aqui, enquanto a gente vai deixar aqui porque, depois a gente vai colocar eles debaixo. Carro errado. Percebi que esse daqui tem o mesmo, tem o mesmo ronco pelo menos do, Convertible, do Defining Simulator 17, da versão Platinum né, que vem um mapa novo. Peraí que eu deixo, vou abrir aqui, já corta porque senão não dá né. Esse carro de duas portas faria mais sentido né, para ele, pelo comprimento. Mas ele levanta o porto em torno, ele deveria ser mais comprido né. Esse carro tem sabão ganhado. Tô com medo dos cavalos de dinossauro bíblicos né, 206, 236, 206, 246. Tá com medo dos cavalos de dinossauro, 306, 206, 226, 227, 227, Pronto E a sua pressão traseira? Não Então Voltando, voltando A gente vai precisar de uma caixa Tá feito Ah não, derrubei o cavalete Ai que lixo Quero subir no carro A velha cai que nem lixo de novo Que porra de luz É aquela rola no fundo que vocês estão vendo, ó Ali, ó Na ponta Perto da ponta Ali, ó Pra onde meu negócio tá apontando Tem uma luz pequena, não é esse alvo no meio aí, não Como fazer? Já que ele é atração nas Quatro E agora derrubei o outro Quer dizer, ele só pode ser apoiado por um galão de água Por uma caixa, né? Vão aguentar facilmente o carro Tem umas 10 mil toneladas Tem umas 10 mil toneladas Mas... né? 10 mil quilos, né? 5 toneladas Ih, 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 não, não, não Ahn Ahn Deixa eu ver o galão de água Nossa, deu uma travada cabulosa Na travadinha cabulosa Ró-ta-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Cabulosa Vamos lá, vamos lá. E agora? Já sei O Gabriel, você vai usar um elevador para levantar? Apenas uma Caixa? Não Para de ser tonto, né? Eu vou para a caixa de cumba Para ver se tem alguma coisa para pegar O que eu devo ter? Eu vou para a caixa de cumba 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 Espera aí, vamos ver se o nosso personagem É realmente o Leoma Stronder Ele mexe o carro O louco O louco O maluco não é Stronder Ok Lá O louco Há a buzina física do jogo para fazer isso Esse aqui Meu Deus, esse negócio voando o pé aí do Gerson E aí 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 O que que aconteceu E aí E aí Fazer o seguinte Subir no elevador com toda a lógica do universo Então tá, né Mãe calma de lá Estronga Pronto E aí E aí E aí E aí Tá, pronto Nosso carro aí galera Agora falou Desejo um bom dia pra vocês E tchau galera